Quem também comemorou mais uma indicação ao Grammy Latino foi Luan Santana. O sertanejo já concorreu ao prêmio outras quatro vezes. E ele foi indicado por qual trabalho, Keila? Pois é, gente. Olha aí, ó. Quinta vez que o Luan Santana é indicado aí ao Grammy Latino. E dessa vez ele foi indicado pelo Luan City 2.0. Aquele super projeto musical dele que foi gravado no Mineirão. É claro que o Luan ficou contente, né, gente? Feliz demais, mas feliz também está por isso aí, ó, participando do ultrassom do bebezinho que tá na barriga da Jade, da mulher dele, né? E o Luan, gente, tá muito contente. Tá num momento muito especial. Tavam lá vendo se tá tudo bem com o bebê, se tá tudo bem. E a Jade vem dando pistas que pode ser que venha um menininho por aí, tá? Ela tem dito algumas coisas que os fãs tão pegando assim, falando, hum, acho que é um menininho. Eles ainda não revelaram, mas a galera tá postando num menininho. Ai, que venha com muita saúde. Sendo menino, menina, mas que coisa linda, gente. Dá pra ver o rostinho no ultrassom. E é muito bonito ver a felicidade deles aí. Estão muito felizes.